Dany Show, uma explosão de fogo Ele não te ama, só quer te passar o sal Você é muito linda, gatinha sensual Mas ele não te ama, só quer te passar o sal Agora eu vou mostrar pra você como se ama Vamos fazer amor pra inaugurar minha cama Agora vem pra cá, vem que torçam teu Vem com Dany Show, curtir esse piseu Agora vem pra cá, vem que torçam teu Vem com Dany Show, curtir esse piseu Eu te avisei, ele não te quer não Bagunçou a tua vida, magoou teu coração Você é muito linda, gatinha sensual Mas ele não te ama, só quer te passar o sal Você é muito linda, gatinha sensual Mas ele não te ama, só quer te passar o sal Agora eu vou mostrar pra você como se ama Vamos fazer amor pra inaugurar minha cama Agora vem pra cá, vem que tô solteio Vem com o Gun Show, curtir esse friseiro Agora vem pra cá, vem que tô solteio Vem com o Gun Show, curtir esse friseiro Estúdio WL Produções Por causa da pandemia, aqui sozinho eu estou Não tem lei nem decreto, prefeito ou governador Que me proíba sair atrás de um rabo de saia Eu vou cair na gandaia, doido pra fazer amor Doido pra fazer amor Doido pra fazer amor Atrás de um rabo de saia Eu vou cair na gandaia, doido pra fazer amor Eu vou pra vaquejada, na fazenda Isabela Vou ficar com uma loirinha e fazer amor com ela Depois pego uma menta, farei com muito carinho Vou tirar do papelzinho e botar na boca dela Vou botar na boca dela Vou botar na boca dela Farei com muito carinho Vou tirar do papelzinho e botar na boca dela Vou botar na boca dela Farei com muito carinho Vou tirar do papelzinho e botar na boca dela Por causa da pandemia, aqui sozinho eu estou Não tem lei nem decreto, prefeito ou governador Que me proíba sair atrás de um rabo de saia Eu vou cair na gandaia, doido pra fazer amor Doido pra fazer amor Doido pra fazer amor Atrás de um rabo de saia Eu vou cair na gandaia, doido pra fazer amor Eu vou pra vaquejada, na fazenda Isabela Vou ficar com uma loirinha e fazer amor com ela Depois pego uma menta, farei com muito carinho Vou tirar do papelzinho e botar na boca dela Vou botar na boca dela Vou botar na boca dela Farei com muito carinho Vou tirar do papelzinho e botar na boca dela Vou botar na boca dela Vou botar na boca dela Farei com muito carinho Vou tirar do papelzinho e botar na boca dela Eu já acordei apaixonado com você na cabeça Lembrando dos beijos gostoso que você vendeu Não sei por que de repente você foi embora Esquece que o melhor amor pra tua vida sou eu Quando vejo a nossa selfie aumenta a saudade Entro no WhatsApp pra contigo falar Manda mensagem e áudio você não responde Namoro por aplicativo é melhor nem tentar Ô volta Cláudia Namorar a distância não dá Se for pra ter só no Facebook Eu prefiro reti deletar Ô volta Cláudia Não te quero só no Instagram Eu prefiro é em cima da cama A noite inteira até de manhã Quando vejo a nossa selfie aumenta a saudade Entro no WhatsApp pra contigo falar Manda mensagem e áudio você não responde Namoro por aplicativo é melhor nem tentar Ô volta Cláudia Namorar a distância não dá Se for pra ter só no Facebook Eu prefiro reti deletar Ô volta Cláudia Não te quero só no Instagram Eu prefiro é em cima da cama A noite inteira até de manhã Ô volta Cláudia Namorar a distância não dá Se for pra ter só no Facebook Eu prefiro reti deletar Ô volta Cláudia Não te quero só no Instagram Eu prefiro é em cima da cama A noite inteira até de manhã Veja como é bom Veja como é bom Tomar uma cerveja Tira gosto com batom Veja como é bom Veja como é bom Tomar uma cerveja e tira gosto com batom Eu vou pra festa Eu vou cair na folia Vou amanhecer o dia Rudeado de mulher Eu vou em casa Eu só vou trocar de roupa Mulherada já tá louco esperando no cabaré Eu tô bebendo Eu tô bebendo Tô gastando meu dinheiro Pois agora tô solteiro Me separei da mulher A moda agora é romance Desapegado Não ficar apaixonado Namorar com quem quiser Veja como é bom Veja como é bom Tomar uma cerveja e tira gosto com batom Veja como é bom Veja como é bom Tomar uma cerveja e tira gosto com batom Eu vou pra festa Eu vou cair na folia Vou amanhecer o dia Rudeado de mulher Eu vou em casa Eu só vou trocar de roupa Mulherada já tá louco esperando no cabaré Eu tô bebendo Tô gastando meu dinheiro Pois agora tô solteiro Me separei da mulher A moda agora é romance Desapegado Não ficar apaixonado Namorar com quem quiser A moda agora é romance Desapegado Não ficar apaixonado Namorar com quem quiser A moda agora é romance Desapegado Não ficar apaixonado Namorar com quem quiser Veja como é bom Veja como é bom Tomar uma cerveja e tira gosto com batom Veja como é bom Veja como é bom Tomar uma cerveja e tira gosto com batom Ela é muito linda que parece uma donzela Ele nem imagina que eu faço amor com ela Ela é muito linda que parece uma donzela Ele nem imagina que eu faço amor com ela Ela tem namorado mas tá ficando comigo Eu tô gostando dela mas o cara é meu amigo Quando ele sai pra rua com os amigos pra beber Ela vai lá pra casa porque eu lhe dou prazer Quando ele sai pra rua com os amigos pra beber Ela vai lá pra casa porque eu lhe dou prazer Ela é muito linda que parece uma donzela Ele nem imagina que eu faço amor com ela Ela é muito linda que parece uma donzela Ele nem imagina que eu faça amor com ela Imagina se ele soubesse que eu faça amor com ela Imagina se ele soubesse que é tirar a calcinha dela Ela tem namorado, mas gosta do meu carinho É igual melancia, ele não come sozinho Ela tem namorado, mas gosta do meu carinho É igual melancia, ele não come sozinho Ela tem namorado, mas tá ficando comigo Eu tô gostando dela, mas o cara é meu amigo Quando ele sai pra rua com os amigos pra beber Ela vai lá pra casa porque eu lhe dou prazer Quando ele sai pra rua com os amigos pra beber Ela vai lá pra casa porque eu lhe dou prazer Ela é muito linda que parece uma donzela Ele nem imagina que eu faça amor com ela Ela é muito linda que parece uma donzela Ele nem imagina que eu faça amor com ela Imagina se ele soubesse que eu faça amor com ela Imagina se ele soubesse que é tirar a calcinha dela Ela tem namorado, mas gosta do meu carinho É igual melancia, ele não come sozinho Ela tem namorado, mas gosta do meu carinho É igual melancia, ele não come sozinho Música A vizinha tem marido, mas é mesmo que não tem nada A vizinha tá carente de carinho e de prazer A vizinha passa fome, já não tem o que comer O marido não dá mais nada, só servir para beber Preparei um frango, vou assar ele na brasa Vou levar a vizinha para comer em casa Mas eu também sou pobre, sem dinheiro e sem fama Não tem mesa nem cadeira, tenho que comer na cama Ficar com mulher casada é andar fora da linha Mas eu corro esse riso porque ela tá na minha A vizinha é muito linda, parece uma princesinha Nem que eu viva foragido, machuco com a vizinha Preparei um frango, vou assar ele na brasa Vou levar a vizinha para comer em casa Mas eu também sou pobre, sem dinheiro e sem fama Não tem mesa nem cadeira, tenho que comer na cama A vizinha tem marido, mas é mesmo que não tem A vizinha tá carente de carinho e de prazer A vizinha passa fome, já não tem o que comer O marido não dá mais nada, só servir para beber Preparei um frango, vou assar ele na brasa Vou levar a vizinha para comer em casa Mas eu também sou pobre, sem dinheiro e sem fama Não tem mesa nem cadeira, tenho que comer na cama Ficar com mulher casada é andar fora da linha Mas eu corro esse riso, porque ela tá na minha A vizinha é muito linda, parece uma princesinha Nem que eu viva foragido, machuco com a vizinha Preparei um frango, vou assar ele na brasa Vou levar a vizinha para comer em casa Mas eu também sou pobre, sem dinheiro e sem fama Não tem mesa nem cadeira, tenho que comer na cama Tenho que comer na cama, tenho que comer na cama Não tem mesa nem cadeira, tenho que comer na cama Tenho que comer na cama, tenho que comer na cama Não tem mesa nem cadeira, tenho que comer na cama Tenho que comer na cama, tenho que comer na cama Tenho que comer na cama, tenho que comer na cama Tenho que comer na cama, tenho que comer na cama Tenho que comer na cama, tenho que comer na cama Tenho que comer na cama, tenho que comer na cama Tenho que comer na cama, tenho que comer na cama Tenho que comer na cama, tenho que comer na cama Tenho que comer na cama, tenho que comer na cama Tenho que comer na cama, tenho que comer na cama Vou te pegar com jeitinho, escondido do seu pai Vou te dar muito carinho, pra mostrar como se faz Vou te pegar com jeitinho, escondido do seu pai Vou te dar muito carinho, pra mostrar como se faz O seu pai é cuidadoso, ele tem toda razão Mas os beijos que eu te dou, ele não pode te dar não Ele está desconfiando, que a gente está ficando em cima do seu colchão Vou te pegar com jeitinho, escondido do seu pai Vou te dar muito carinho, pra mostrar como se faz Vou te pegar com jeitinho, escondido do seu pai Vou te dar muito carinho, pra mostrar como se faz Quando ele estiver dormindo, hoje a noite eu vou pra lá Deixe a porta aberta, que é pra eu poder entrar Vou te dar muito carinho, mas não faça gemidinho Pra ele não acordar Vou te pegar com jeitinho, escondido do seu pai Vou te dar muito carinho, pra mostrar como se faz Vou te pegar com jeitinho, escondido do seu pai Vou te dar muito carinho, pra mostrar como se faz Quando ele estiver dormindo, hoje a noite eu vou pra lá Deixe a porta aberta, que é pra eu poder entrar Vou te dar muito carinho, vou te dar muito carinho, mas não faça gemidinho Dane Show, uma explosão de forró Sou vaqueiro apaixonado, por forró gado e mulher Uma mulher carinhosa, todo homem quer Um certo dia eu cheguei numa fazenda Para arrumar um emprego de vaqueiro Sabe quem, pois a cela pra mim, foi a filha mais linda do fazendeiro Quando ela apertou a cela, apertou também o meu coração Eita que apertou danado, quase morro apaixonado Eita que apertou danado, quase morro apaixonado, que gostosa emoção Sou vaqueiro apaixonado, por forró gado e mulher Uma mulher carinhosa, todo homem quer A gente montou na mesma cela, pra conhecer logo a fazenda primeiro Depois ela me levou para um cantinho, e perguntou se ainda sou solteiro Quando eu respondi que sim, ela segurou a minha mão Quando eu respondi que sim, ela segurou a minha mão Eu com uma vontade louca, dei um beijo na boca da filha do meu patrão Sou vaqueiro apaixonado, por forró gado e mulher Uma mulher carinhosa, todo homem quer Sou vaqueiro apaixonado, por forró gado e mulher Uma mulher carinhosa, todo homem quer A gente montou na mesma cela, pra conhecer logo a fazenda primeiro Depois ela me levou para um cantinho, e perguntou se ainda sou solteiro Depois ela me levou para um cantinho, e perguntou se ainda sou solteiro Quando eu respondi que sim, ela segurou a minha mão Quando eu respondi que sim, ela segurou a minha mão Eu com uma vontade louca, dei um beijo na boca da filha do meu patrão Eu com uma vontade louca, dei um beijo na boca da filha do meu patrão Sou vaqueiro apaixonado, por forró gado e mulher Uma mulher carinhosa, todo homem quer Sou vaqueiro apaixonado, por forró gado e mulher Uma mulher carinhosa, todo homem quer Dane Show, e essa é mais uma pra você dançar Você foi minha paixão, magoou meu coração Mas já pude te esquecer Para mim você não presta, hoje a noite eu vou pra festa Vou dançar e vou beber Sou bonito, tô na moda, não se incomoda com o que eu vou fazer Você nem me esqueceu ainda, vou beijar a mulher mais linda Me filmar pra você ver Você sabe que te amei, muito carinho eu te dei Como você merecia Eu tirava sua roupa, dando beijo na boca Como você me pedia Agora tudo acabou Vou encontrar outro amor Que me dê muita alegria Por você eu já sofri Muita cachaça eu bebi Vai e segue a tua vida Por você eu já sofri Muita cachaça eu bebi Vai e segue a tua vida Dane Show, e essa é mais uma pra você dançar Você foi minha paixão, magoou meu coração Mas já pude te esquecer Para mim você não presta Hoje a noite eu vou pra festa Vou dançar e vou beber Sou bonito, tô na moda Não se incomoda com o que eu vou fazer Você nem me esqueceu ainda Vou beijar a mulher mais linda E filmar pra você ver Você nem me esqueceu ainda Vou beijar a mulher mais linda E filmar pra você ver Você sabe que te amei Muito carinho eu te dei Como você merecia Eu tirava sua roupa Dando beijo na boca Como você me pedia Agora tudo acabou Vou encontrar outro amor Que me dê muita alegria Por você eu já sofri Muita cachaça eu bebi Vai e segue a tua vida Por você eu já sofri Muita cachaça eu bebi Vai e segue a tua vida Olha Danishow chegando na área Meu patrão Sucesso Eu vou pra vaquejada Eu vou dançar forró Eu vou beijar na boca Não quero mais ficar só Eu vou pra vaquejada Eu vou dançar forró Eu vou beijar na boca Não quero mais ficar só Vou pegar o meu cavalo Seja lá o que Deus quiser A cerveja tá gelada Do jeito que a gente quer Eu não vou ficar à toa Pense numa coisa boa Beija a boca de mulher Eu não vou ficar à toa Pense numa coisa boa Beija a boca de mulher Eu vou pra vaquejada Eu vou dançar forró Eu vou beijar na boca Eu não quero mais ficar só Eu vou pra vaquejada Eu vou dançar forró Eu vou beijar na boca Eu não quero mais ficar só A minha vida é muito boa Minha vida é animada Tô no meio das mulheres Tomando cerveja gelada Tô curtindo esse piseiro Dando em show Tá solteiro No meio da mulherada Tô curtindo esse piseiro Dando em show Tá solteiro No meio da mulherada Eu vou pra vaquejada Eu vou dançar forró Eu vou beijar na boca Não quero mais ficar só Eu vou pra vaquejada Eu vou dançar forró Eu vou beijar na boca Eu não quero mais ficar só Eu vou pra vaquejada Eu vou dançar forró Eu vou beijar na boca Eu não quero mais ficar só Eu vou pra vaquejada Eu vou dançar forró Eu vou beijar na boca Eu não quero mais ficar só Vou pegar o meu cavalo Seja lá o que Deus quiser A cerveja tá gelada do jeito que a gente quer Eu não vou ficar à toa, pense numa coisa boa Beija a boca de mulher Eu não vou ficar à toa, pense numa coisa boa Beija a boca de mulher Eu vou pra vaquejada, eu vou dançar forró Eu vou beijar na boca, não quero mais ficar só Eu vou pra vaquejada, eu vou dançar forró Eu vou beijar na boca, não quero mais ficar só A minha vida é muito boa, minha vida é animada Tô no meio das mulheres, tomando cerveja gelada Tô curtindo esse piseiro, dane show, tá solteiro no meio da mulherada Tô curtindo esse piseiro, dane show, tá solteiro no meio da mulherada Eu vou pra vaquejada, eu vou dançar forró, eu vou beijar na boca, não quero mais ficar só Eu vou pra vaquejada, eu vou dançar forró, eu vou beijar na boca, não quero mais ficar só